Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, nosso convidado é Gilberto Sader, que de qualquer forma é o nosso embaixador aqui dos imigrantes, a gente fala mais colônia, a gente está tentando tirar essa palavra colônia, vocês não vieram como colônia, os imigrantes libanizam aqui em Nova Friburgo. Gilberto, você ficou muito tempo à frente da associação, o que se faz para preservar a memória desses imigrantes que vieram para Friburgo? Qual o trabalho que vocês fazem nesse sentido? A gente está dando trabalho agora junto às escolas. Nós estivemos aqui na escola do Catarsão nesse ano, ano passado, melhor dizendo, foi até na gimnada que capitaneou esse trabalho, junto com o Marco Gastim, de levar essas crianças à memória do Líbano e à razão pela qual existe a colônia e sobre a imigração. Foi um trabalho muito bonito, as crianças conseguiram aprender a música em árabe e cantaram, talvez a gente consiga levar parte dessas crianças ao clube no dia do Platinho e do Cedro. Esse é um trabalho para que nós não percamos a nossa história. Você, Janaína, é uma memória viva de Nova Friburgo, assim como o Juca. E é importantíssimo que esse trabalho que vocês fazem se perpetue e que se leve às crianças. Eu vou dar um exemplo melhor sobre isso. Quando o cônsul-geral do Líbano, o doutor Harry Dyer, deixou o consulado, ele se tornou embaixador e saiu do Brasil. Mas o Dyer ficou quase 11 anos à frente do consulado. E foi um grande amigo que eu fiz, tenho contato com ele até hoje pela internet. E a despedida dele foi no Monte Líbano, sei lá, 800 pessoas talvez. E eu pedi para falar. E me deram a palavra, fui o primeiro a falar. E todos os eventos que aconteciam no consulado, na casa do cônsul, no Monte Líbano, eu sempre levava a minha neta, que hoje está com 17 anos. Isso desde que ela tinha 5 anos. Aí quando o pessoal me autorizou a falar, eu falei assim, não, você vai falar daqui a 10 minutos. Eu falei para ela, na época ela tinha, acho que uns 18, 9 anos, eu acho. Talvez um pouquinho mais. Falei, você vai comigo. Não, não vou. Você não vai falar nada. Vai só ficar do meu lado. Bom, a primeira palavra foi ligar a tua mão, falei. Abri dizendo, excelentíssimo, sou Alidair, embaixador, atual embaixador do Líbano e tal. Vou me permitir chamar o de meu amigo Alidair, pela toda a interação que nós tínhamos. Ele veio aqui 4, 5 vezes. Nós temos uma relação de amizade grande. Eu falei uns 10 minutos, um pouco mais, e no final eu lembro que eu falei o seguinte. Se nós não quisermos perder a nossa história, que nós tragamos sempre do nosso lado as crianças. Aí me aplaudiram de pé. Porque se a gente não fizer esse trabalho, realmente a história para por aqui. Verdade. Então, esse eu acho que é o grande legado. É levar a informação. E fazer as pessoas conhecerem. Você só ama aquilo que você conhece. Não é verdade? Se você não conhece, você vai passar desapercebido. Perfeito. E essa associação, Janaína, das colônias de Friburgo, ela deve ser sempre incentivada pelas autoridades municipais, porque Friburgo é uma das poucas cidades onde a gente se consegue reunir esse grupo todo. E outro dia, numa das solenidades no centro de turismo, de hasteamento das bandeiras, eu estava vendo ali os representantes dessas colônias, já um pouco renovado. Isso é muito importante. Diversas colônias já fazendo uma renovação das suas lideranças para que possa dar continuidade. E desenvolver cada um, a seu modo, a cultura, os costumes, para manter essa tradição tão bonita. Isso que o Gilberto falou, eu conheço mais ou menos esse trabalho, todas as associações adotaram uma escola, não foi isso? Isso. Uma escola da rede municipal. Então, é interessante o que eles fazem. Qual foi a escola que vocês usaram? Claudir Lima. Claudir. Aonde fica? Lá no Catarsone. No Catarsone. Me parece que vocês vão escolher outras escolas, não vai ser a mesma. É interessante, porque eles adotaram cada colônia, não posso falar a palavra colônia, cada grupo dos colomadores adotaram uma escola e eles fazem um trabalho nessa escola. Então, a gente vê, eu não me lembro, eu sei que no terceiro distrito o nome da escola adotou a Associação Austríaca, adotou uma escola lá, então eles cantam músicas, eles cedem, dão instrumentos, então é bem interessante esse trabalho de vocês, né? Se vocês conseguirem essa capilaridade de atingir aos poucos outras escolas, é interessante, não é? Juca, em cima do que você falou, Nova Friburgo, eu acho, eu acho, não tenho certeza, mas creio que seja a única cidade brasileira que tem 10 colônias organizadas. Nós temos uma história fantástica e a gente não está sabendo aproveitar isso. Agora, graças a você, graças a Janaína, não é rasgação de seda, vocês estão trazendo, de fato, ajudando todas essas etnias a manterem viva essa chama. É, inclusive a Luol vai fazer uma apresentação de todos esses representantes, falando, se apresentando e falando sobre a contribuição que cada uma deu à formação de Nova Friburgo e também o que ela tem feito, essa pergunta que eu te fiz aqui, o que ela tem feito para preservar essa memória? Isso que você falou é fundamental, tem que começar pela criança. Se você não trazer a criança, não valorizar, o que vai acontecer? O amiguinho vai falar, hum, que coisa cafona, ai, aquelas músicas, aquela gente dançando daquela forma, não sei o que, né? O amiguinho vai falar, então, porque eu já vi gente da colônia portuguesa, eu já perguntei, assim, gente, vocês não vão suceder os seus tios e tal, Deus me livre, aquela cafonice, não sei o que, a pessoa fala dessa forma. Por exemplo, nós que temos uma... Coisa cafona. Você acha que eu vou botar aquela roupa, aquela dança? Pois é, mas talvez, Janaína, os tios, os pais, enfim, a proximidade, não esteja levando dessas crianças a entenderem o quanto é gostoso, a entenderem a importância disso aí. É o que eu fiz com a minha neta. Eu não consegui fazer com meus filhos, mas eu fiz com a minha neta. É, isso é importante. E a minha neta hoje, de fato, a minha neta, o caso, virou-se para mim, a gente não conversa informal, Isadora Sade, beijo para você, Isadora é mãe, hoje é sua bisavô, mas a Isadora Sade, no dia, virou-se para mim e falou assim, ô vô, eu amo o Líbano por tua causa, por eu sempre levá-la e ela passou, de fato, a gostar. Ela não achou nada cafona porque ela começou a gostar, ela começou a amar. Se eu não tivesse levado ela esse período, hoje ela talvez não se integrasse mais. Talvez essa integração com ela seria bem mais difícil. Entendi. Júmer, você está falando isso, você usou a palavra, a importância da palavra solidariedade, né? E aí sempre eu me lembro de um evento que aconteceu em Friburgo durante um certo tempo, tempo e que foi muito importante. A Feira da Bondade. A Feira da Bondade. Onde cada colônia, Janaína, né? Entre essas, cada colônia adotava uma escola para estudar e que foi um trabalho maravilhoso turisticamente, gastronomicamente, né? Tudo isso. Porque a gastronomia, tudo aquilo. E que angariava recursos para essa caixa escolar de diversas escolas nossas, né? É. Pois é. Se fala muito em retomar essa festa, mas não se conseguiu fazer até hoje. É. É uma pena. Mudou alguns... Mudou algum perfil, mas a gente consegue fazer isso ainda assim. É. Basta que nós tenhamos um pouco de ajuda do governo, do municipal, e articulando, eu acredito, Juca, realmente que a gente vai conseguir retomar. É. Hoje um dos grandes eventos que tem em Petrópolis, que é também forte no turismo, é a festa do Polono Alemão, né? que eles chamam, né? Agora vai ser realizada já no final do mês, é novamente. E é uma grande atração para a nossa cidade serrana daqui, né? Nossa vizinha, né? Sem dúvida. E o forte dele é a festa da cerveja, que está incorporada aí nesse evento. Que foi criada em Friburgo, a MyFest, e que era um sucesso absoluto, vocês presenciaram isso, infelizmente a gente conseguiu deixar que as coisas fossem morrendo, e o nosso vizinho lá tomou, realmente foi esperto. Virou protagonista na questão da cerveja, né? Exatamente, virou protagonista. É. E está levando de forma bonita. É. Estamos retomando isso, né? Estamos. Eu sei se você sabe, mas Friburgo se desligou de Petrópolis e de Teresópolis, através de um projeto de lei do Anderson Nogueira, se desligou dessa região serrana e está mais voltada para o centro norte fluminense, porque também Santa Maria Madalena, Itaucada, todas as cidades têm cerveja. Da cerveja artesanal, né? É, da cerveja artesanal. Se eu não me engano, ao todo a gente já está com 179 rótulos. Mas eles estão caminhando. Acho que Friburgo daqui a pouco vai chegar junto de Petrópolis. Mas nós estamos caminhando, nesse primeiro momento, com quantidade de rótulos de cerveja. Excelente. Mas o evento, o evento é que agrega, o evento é que traz. Mas vai ter esse ano a Mayfest? Você não sabia? Não, não sabia. Vai ter, vai ter a Mayfest esse ano no aniversário de Friburgo. Só que vai ser... Quais artesanais? Sim, só quais artesanais. Que bom. Vai ser no centro da cidade. Vai ser feito por uma empresa particular. Lá, não vai ser organizada pela prefeitura, não. Vai ser organizada por uma empresa particular. Ela... É porque, na verdade, hoje você tem vários eventos do Morango, das Flores, são feitos por... Não é mais a prefeitura. São empresas particulares que estão promovendo. O Gilberto, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura devia manter um canal direto com a imprensa da cidade. Com as televisões. Com a televisão, né? Ter direto, por exemplo, os canais que a gente não... De repente, informações tão importantes... É, vai ter a Mayfest. Então, deixa eu dar uma informação para vocês. Muito interessante. Nós temos em Friburgo dois guias de turismo. Começaram garotinhos, hoje estão cadastrados pelo Embratur. E são muito conceituosos, inclusive com as empresas de fora, que é o Neucinho Macario e o Aldo. O Macario agora está fazendo um roteiro, porque o Friburgo começou a perder um pouco as opções de lazer. Isso fez com que nós tivéssemos uma diminuição nos ônibus de turismo. Como vocês devem ter percebido isso, lá de trás nós tínhamos aqui, às vezes, 30, 40 anos de semana. E você sentiu isso diretamente? Direto, direto. O que o Macario está fazendo agora? O Macario, ele pegou um velho agora muito interessante. Ele está fazendo um roteiro que pega Vargem Alta, Parte das Flores, que está encantando o pessoal todo e está levando ele no Morango. O pessoal está se encantando, Juca, que a menina da Ulti Turismo, a Ilma, que é minha amiga, e nós temos um grande canal com a Ulti, ele mandou um vídeo para ela, ela se encantou, falou, Macario, maravilhoso, a gente vai começar a promover mais isso aí. Eu vou estar no evento da Ulti no dia 25, quarta-feira que vem, vou estar levando o BA, do Convêncio de Berô, e nós vamos estar divulgando o Friburgo, o Macario vai comigo, e nós vamos estar divulgando o Friburgo diretamente dentro da Ulti. Quando eu falo dentro da Ulti, vai ser um evento na Casa da Vila da Feira, na Tijuca, onde vão estar diversos guias de turismo, os caras que fazem o enfrentamento com a Ulti e que tem os guias, e que tem os passageiros deles. Isso vai trazer muito mais gente de Friburgo. Aí uma ontem me ligou, a gente ficou quase meia hora no telefone, ela falando do quanto ela gosta de Friburgo, o Jason, que é o chefe dela, a mesma coisa, e dizendo, vocês precisam criar mais eventos em Friburgo? E falou para mim, é uma coisa que a gente já do Carrego de saber, e todos nós. Mas é preciso que nós fechemos o evento, no mínimo com 3 ou 4 meses de antecedência e passemos para as empresas de turismo, para que eles tenham o tempo óbvio de divulgar junto esse pessoal do turismo. E tem que ter evento o ano inteiro, né? Mas a cidade sobra para isso. A festa da Suíça, que é feita lá na Queijaria Escola, nos últimos dois anos, foi uma loucura de movimento, que eles não estavam nem preparados pela grandeza que foi. É, o único que divulga aqui bem é o BIA, a teia de eventos, ela realmente divulga a divulgação de todas as atividades, a festa do morango, acho que o BIA também faz a do chocolate lá na Casa do Suíça. O chocolate quem faz é o Gisele Alexandre. Ah é? A BIA não, né? Mas a teia de eventos divulga bem. Divulga, divulga. A gente vê uma boa divulgação. Mas enfim, eu não sei, eu te falei isso, não ouvi dizer, mas eu acho que está quase certo que uma empresa privada aí faça a MyFest com as TV, as artesanais. Mas eu já estou até duvidando também, porque já era para estar sendo divulgado, né? Eu ia falar isso. Eu não ouviu falar nada. Eu ia falar exatamente isso. A gente está no mês do aniversário da cidade, então não sei. Mas é mais preciso a 28 dias. A 28 dias, pois é. Então pode ser que tenha melado aí, mas é o que eu tinha de informação. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com a velha Nova Friburgo.